Olá, tudo bem? O Salmo 126, verso 2, nos diz que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E de fato, nós aqui na Igreja Batista de Taitinga estamos muito alegres. É aqui onde nós estamos construindo o prédio da nossa igreja. E eu quero convidar você a conhecer um pouco desse espaço. Vamos dar uma olhadinha comigo? Bom, é aqui que vai ficar o nosso espaço de reunião. Nós estamos construindo esse prédio com capacidade para 252 pessoas. E agora a gente vai ver o restante da obra, como é que pretendemos que ela fique no final. Bom, aqui nós queremos construir uma cantina, os banheiros. E logo ali atrás é onde nós vamos construir um complexo de salas para trabalharmos com o Ministério Infantil e demais ministérios de ensino da igreja. Vamos dar uma olhadinha aqui onde é que está sendo o nosso espaço de reunião. E esse é o espaço onde nós vamos construir aquele complexo de salas. E por enquanto, nós estamos aproveitando esse espaço para os nossos cultos. É aqui que nós estamos nos reunindo para adorar o Senhor. Bom, então nós queríamos apenas compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Queremos compartilhar com vocês um pouco da nossa alegria de construir tudo isso. Porque quando a gente para para pensar, há algum tempo atrás era simplesmente impossível. Mas graças ao nosso Deus que nos tem abençoado, graças à ajuda de muitos de vocês, a obra está avançando aqui. E eu quero te pedir nesse momento que você pare um pouco e ore por nós. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então ore para que nós possamos continuar avançando aqui nessa construção, como igreja aqui nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida.